Minha vida Tem segredos que não posso refazer Escondido pelo fundo de minha alma Não desaparecem nem sequer em meu olhar Vive sempre com conversão A sós comigo Uma voz que eu escuto Com fervor escolheu meu coração Pra meu amigo E o grande homem Com rosa heral em flor O mistério que durante tantos anos Dentro da alma eu guardei com emoção Escondido dos olhares tão profanos Dos que não sentem o bater de um coração Posso agora todo mundo revelar Esse amor que cedo ou tarde há de chegar E eu o que tanto tenho A tu espera Tive a aventura Eu te sinto Eu te sinto Eu te sinto Eu te sinto Mas eu te sinto Mas eu te sinto Eu te sinto Esperar a vida inteira E nos der um amor que cego tarde a te chegar E eu que tanto tenho a te ver a tua espera Por enquanto não te deixo E nos der um amor que cego tarde a te dar